Liberto após seis mil anos Eu estou de volta na terra Pra terminar o que começamos Britânia agora está em guerra Meu irmão como pôde nos trair Inspiração me enxergava tanto em ti Sua arrogância que trará sua ruína Não se esqueça que sua habilidade é igual a mim Isso tudo é por amor Eu não quero matar você Mas meu irmão é um traidor Por isso teve que morrer Sua própria raiva é seu maior inimigo Não poderá se mover tendo tanto amor contigo Mas eu não sinto o ódio O que eu sinto é pena O seu orgulho é o óbvio Isso nem compensa Pensação total Eu sou consumido pela escuridão Não é no normal Nossa diferença é uma imensidade Guardarei na minha memória O poder que presenciei agora Eu sinto uma nostalgia É como se já tivesse visto um dia Pecados matarei Irmão, eu me vingarei Liones cairá por terra O final de tudo começa com ela Sem mais ódio ou dor Tudo o que restou foi estar ousa O mandamento do amor Minhas horas na minha mente Soube um passado distante Nada mais me importa Me entregue Elizabeth Tudo será igual antes Quero os mandamentos de volta A verdade e a retenção Tenho seis mandamentos Grave em a mão Mas me sinto estranho Entre dois lados Não nasce um demônio É como se eu tivesse mudado Me sinto confuso Perdido com memórias Até mesmo sobre o céu Não sou Meliodas E nem Estaroça Na verdade eu sou arcanjo Mas eu não posso compreender Muito menos perdoar Não posso matar você Então como vou me vingar? Nada ri Ninguém entrará no caminho Marrarei os sete pecados sozinho Seu corpo não sente dor Mas o seu coração sim Se vocês são meus irmãos Por que estão contra mim? O único ataque do anjo da morte Obrigado pelo mandamento Agora eu tô mais forte Pureza, a verdade, o amor e a retenção Perante a minha força Pecados sucumbirão Todo meu sofrimento Nem poder será convertido Demão o nascimento De um anjo caído King mesmo transformado Você não tem chance Já não importa se é demônio, fado ou gigante Eu ver mitos, mandar mitos me consumir E talvez assim se sinta Agora que eu senti Envolto pela escuridão Mas por que? Mas por que? Nada acalma meu coração Pra vencer, pra vencer Talvez essa raiva em meu coração Seja destinada somente a mim Na mente vira um palco de destruição Eu falhei no fim Os meus pecados vão me assombrar Gotter já não sei como me perdoar Mas existe uma chance de eu me redimir Lado meu se pergunta se eu devo aceitar Pois eu pequei tanto Que nem sei como voltar Não sei como voltar Pro céu é o arco de um 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 ar E aí